Olá, boa tarde a todos! Eu sou Lionel Ortega, sou personal chef e especializado em petisco. Hoje eu queria dar uma dica muito importante para você e para poder frambar com segurança. Você já tentou frambar? Sempre está tentando tudo certo. O que está acontecendo? A maioria das pessoas pega a garrafa de alcool, joga por cima da frigideira e pega o contato com o fogo e deixa frambar. Isso é a coisa mais perigosa que existe. Por quê? Porque na hora que você coloca o alcool, se o alcool pega o contato com o fogo direto, essa garrafa explode. Então, olha o tamanho da minha garrafa. Então explode e pode machucar. Então, qual é a solução para frambar com segurança? É muito simples, se chama uma concha. Você coloca o alcool dentro da sua concha. Sua concha você coloca dentro da sua frigideira com segurança. E na sua frigideira, pega o contato com o fogo que seu alimento, seu produto vai falar. Não esquece, curte, comente e compartilhe com seus amigos. Até já!